Demorou pra fazer o cruzamento, aí vem Marinho, levantou, tirou a Buda, o que a gente percebe nesse momento é o Fizinho, não? Ah não, o Wallace, né? Entrou o Wallace, tá certo. Então o goleiro Wallace, as três já foram feitas aí pelo técnico Zé Teodoro do time da Aparecidense. O Bruno Rezende pegou uma falta ali em cima do, a Buda, camisa número 15, é falta pra equipe de Aparecida de Goiânia. Com essa vitória vai assumir da Liderinho, pé de bola, o Everton, bola pra ele, pé esquerdo, é perigoso, costurou demais, perdeu, foi na dividida, deu uma lei da vantagem. E vem Aparecidense, vem a Buda, Elias, tá? Vai subir mais sete minutos aqui no Serra Dourada. Prometendo o jogo até o 52, com sabedoria o time de Aparecida, mesmo contando com a sorte. A Buda, deixando a abertura e deixando o tempo correr. Demais ali o Moisés, e o Matheus vai carregando, bateu pro gol. Volta ali o Abuda, se esforça, evitou a saída? Não, não evitou não. É a revista do Alisson, tá valendo tudo, o Matheus Anderson, deixou com o Moisés, tentou botar ali atrás, tira de qualquer jeito ali o Abuda. 50 minutos e meio, todo mundo já querendo o fim do jogo, 51 e 40, Abuda. Elias, falta nele.